É o DJ, é o DJ, DJ Fanboy, DJ Fanboy, é G, não para de movimentar, tá se me olhando só pra deixar com as amigas. Sava Dólar, Sava Dólar, by Luis the Best. Sava Dólar, by Luis the Best. Sava Dólar, by Luis the Best. Sava Dólar, Sava Dólar, by Luis the Best. 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 Sava Dólar, Sava Dólar, by Luis the Best. Sava Dólar, by Luis the Best. Sava Dólar, by Luis the Best. Simulove, senta, senta, vira Vai vai, simulove, senta, senta, vira Vai vai, simulove, 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 simulove Tu tá pensando que nós é os playboys da zona sul, nós é bandido cachorrão. Toma uísque, Red Bull, se tu quer ir pra restaurante, vai com os boys de olho azuco. Nós cê vai vir pra favela, usar lance e fumar um. Quer ganhar presente caro, pede pros boys pau no cu. Quer prazer, tu vem com a tropa e é isso que tem pra tu. Os cachorrão te dá peru. Os cachorrão te dá peru. Sava dólar. Sava dólar. By Luis the Best. Nós é bandido cachorrão. Toma uísque, Red Bull, se tu quer ir pra restaurante, vai com os boys de olho azuco. Nós cê vai vir pra favela, usar lance e fumar um. Quer ganhar presente caro, pede pros boys pau no cu. Quer prazer, tu vem com a tropa e é isso que tem pra tu. Os cachorrão te dá peru. Oh, oh. Os cachorrão te dá peru. Oh, oh. Os cachorrão te dá peru. Oh, oh. Nós fode depois do baile louco de Royal Salud. Os cachorrão te dá peru. Oh, oh. Os cachorrão te dá peru. Oh, oh. Nós fode depois do baile louco de Royal Salud. Tu tá pensando que nós é, os playboys vim da zona sul. Nós é bandido cachorrão. Toma uísque, Red Bull, se tu quer ir pra restaurante, vai com os boys de olho azuco. Nós cê vai vir pra favela, usar lance e fumar um. Quer ganhar presente caro, pede pros boys pau no cu. Quer prazer, tu vem com a tropa e é isso que tem pra tu. Os cachorrão te dá peru. Oh, oh. Os cachorrão te dá peru. Os cachorrão te dá peru. Oh, oh. Os cachorrão te dá peru. Oh, oh. Os cachorrão te dá peru. Oh, oh. Nós fode depois do baile louco de Royal Salud. Os cachorrão te dá peru. Oh, oh. Os cachorrão te dá peru. Oh, oh. Nós fode depois do baile louco de Royal Salud. Os cachorrão te dá peru. Tira, 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 tira. Salva Dólar Salva Dólar By Luiz The Best Não cair aqui, você duvidou nisso Caramba, o time acerto depois do baile O time acerto depois do baile I see us on the club, we ain't real nice I see us on the club, we ain't watching all night O time acerto depois do baile O time acerto depois do baile O time acerto depois do baile I see us on the club, we ain't acting real nice If you see us on the floor, you'll be watching all night We ain't here to hurt nobody So give it to me, give it to me, give it to me Wanna see you work about it So give it to me, give it to me, give it to me Se quer, se quer, cai com o popor Novinha, não cai já que você não viu Salva Dólar Salva Dólar By Luiz The Best Se quer, cai com o popor Novinha, não cai já que você duvidou nisso Caramba, o time acerto depois do baile O time acerto depois do baile I see us on the club, we ain't real nice I see us on the floor, you're watching all night O time acerto depois do baile O time acerto depois do baile O time acerto depois do baile Nós é o terror do inimigo Dela, nós é o preferido Só o menor conceituado Só corre bem sucedido Ei, Mototaz, eu quero que tu me leve No baile de favela Pra dançar a peça Ei, Mototaz, eu quero que tu me leve Salva Dólar By Luiz The Best Ei, Mototaz, eu quero que tu me leve No baile de favela Pra dançar a peça Ei, Mototaz, eu quero que tu me leve No baile de favela Pra dançar a peça Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do barilho Sente só a pancada no peito Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Nós é o terror do inimigo Dela, nós é o preferido Só o menor conceituado Que ocorre bem sucedido É só bocada Tchau, sem compromisso 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 Sava Dólar Salva Dola By Luiz The Best Brinquedo assassino Não sai da minha mente Salva Dola Salva Dola By Luiz The Best Tu quer perigo tem também Passar na peça Vem sada Passar na peça Vem sada Tu quer fuder Vamo fuder Tu quer perigo tem também Tu quer fuder Vamo fuder Tu quer perigo tem também Tu quer fuder Vamo fuder Tu quer perigo tem também Passar na peça Vem sada Passar na peça Pensam, 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 pensam O DJ te taca qualquer pra depor do baile Os criatita que essa zucada Sava Dólar Sava Dólar By Luiz The Best Sava Dólar Sava Dólar Sava Dólar Sava Dólar By Luiz The Best Desce na ponta do pé, na ponta do pé, tu vai ficar Desce na ponta do pé, cruze e pique a bilha, eu vou te ficar Puta safadona, tu sabe o que faz, pede só, sou cadão, se afiscura na cama, te amo e caralho, ela pede, me fode falando, mozinho, vai soca, vai soca Que isso, que isso, que isso, novinha, você senta gostoso demais Fá galope por cima da pica jogando a xereca pra frente e pra trás Fá galope por cima da pica jogando a xereca pra frente e pra trás Quê que é isso, que isso, que isso, novinha, você senta gostoso demais Quê que é isso, que isso, novinha, você senta gostoso demais Fá galope por cima da pica jogando a xereca pra frente e pra trás Fá galope por cima da pica jogando a xereca pra frente e pra trás Fá galope por cima da pica jogando a xerca pra frente e pra trás Puta safadona, tu sabe o que faz, pede sol, socadão, se afoscura na cama Te ama o caralho, ela pede, me fode falando, mozinho, vai soca, vai soca Que isso, que isso, novinha, você senta gostoso demais Que que é isso, que isso, novinha, você senta gostoso demais Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Que que é isso, que isso, novinha, você senta gostoso demais Que que é isso, que isso, novinha, você senta gostoso demais Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás A outra, genio, de Goiânia Chapelo da de bota, boa de ti Acertou na lata do coração do bandido Rua, rancho, pode pair Fazendo fumaça, ela laçou maluquia Rua, rancho, pode pair Fazendo fumaça, ela laçou maluquia Sava dólar Sava dólar Vai, Luiz, the best Vai ser só colocadão, mordida e uns a mais Chora, sanfoneiro Rua, rancho, pode pair Fazendo fumaça, ela laçou maluquia Rua, rancho, pode pair Fazendo fumaça, ela laçou maluquia Sava dólar Sava dólar O tipo tá com pressão, dentro da quatro por quatro O que nós vai fazer é o mais Vai ser só colocadão, mordida e uns a mais O que nós vai fazer é o mais O tipo de botar com pressão, dentro da quatro por quatro O que nós vai fazer é o mais Vai ser só colocadão, mordida e uns a mais Chora, sanfoneiro A primeira mina que eu conheci na escola, tá ligado? O nome dava bola O nome dela era Jéssica Aí Eu cresci, tá ligado? Aí comecei a fazer uma música com o da live Começou a tocar na Dizange Agora ela quer me dar Eu não vou perdoar Agora ela quer me dar Eu não vou perdoar Vou perdoar Eu nunca vou perdoar Nunca Sava dólar Jéssica By Sava dólar Sava dólar By Luiz de Best Porfirozão gostoso Vai diputar Porfirozão gostoso Vai diputar Porfirozão gostoso Vai te botar o piruzão gostoso Jéssica, Jéssica, Jéssica Jéssica Olha pra quem tu quer dar Olha pra quem tu quer dar Então tá Eu te avassalo a doida em live, pô Fala bem de nóis pra as amigas, hein Oh, sometimes I get a good feeling Aqui no baile funk Ela é a sensação Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou a sucar em mim Normal, mamãe passou a sucar em mim Sava dólar Sava dólar Normal, mamãe passou a sucar em mim Normal, mamãe passou a sucar em mim Só a gostosa do baile agora vou cantar assim Normal, mamãe passou a sucar em mim Normal, mamãe passou a sucar em mim Vai perguntar qual é seu segredinho O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou a sucar em mim Normal, mamãe passou a sucar em mim Normal, mamãe passou a sucar em mim Só a gostosa do baile agora vou cantar assim Normal, mamãe passou a sucar em mim 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 Oh, sometimes I get a good Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one Savadola Savadola By Luis the Best Ela quer fazer amor, cadaba a noite inteira Ita, 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 q pronounced, sothos do mal at пол at south rob by louis the best Salva Dólar Salva Dólar By Luis The Best Mais de mil golpe na pista Tem acesso a espirão junto Mais de mil golpe na pista Essas mina são salseiro Acabou com a tua vida E não gastou teu dinheiro Destruiu teu casamento E do amante do pão Inimigas do amor Amante do cimão Inimigas do amor Amante do cimão A descaixada na vara Ela sobe cachorro na pôr A descaixada na vara Ela sobe cachorro na pôr A descaixada na vara A descaixada na vara Isso é Goiânia, mulher Aproveita o seu momento Isso é Goiás, mulher Aproveita o seu momento Vai começar bebendo Vai terminar fudendo Vai começar bebendo Vai começar bebendo Vai terminar fudendo Vai começar bebendo Vai começar bebendo Vai terminar fudendo Vai terminar fudendo Vai começar bebendo Vai terminar fudendo Na dedada, na tia língua Faz ela tremer as pernas Pitbull Que a vitbull Não tem nojo de chefe 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 Mas rebola bem gostosinho Joga o cabelo Pra trás da sequência De um toma, toma, toma Sarva dólar Sarva dólar By Luis the Best Ela desce Puta puta Tchau. Aumenta um pouco esse bagulho aí, aumenta um pouco, aí apaga a luz, fica tudo à vontade, tá ligado? Então pega a visão, pô! Salva Dólar. Salva Dólar. By Luiz The Best. Ela desce, 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 ela desce, 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 e do ex-namorado esquece, esquece, esquece. Ela desce, 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 ela desce, 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 desce E agora não quero sair Acabar Acabar Sava Dólar Sava Dólar By Luiz The Best Sava Dólar Hoje você é foda, 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 foda 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 Solteiro eu vi, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se importa ou não Sava Dólar Sava Dólar By Luiz The Best Solteiro eu vi, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se importa ou não Solteiro eu vi, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se importa ou não Oi, tá com fogo, tá com fogo, tá com fogo aí no infento Tá com fogo, tá com fogo, tá com fogo aí no infento Sava Dólar Sava Dólar By Luiz The Best Oi, tá com fogo, tá com fogo, tá com fogo aí no infento Chamo bombeiro Chamo bombeiro Ei, piscinho, lembra de mim Eu sou aquele cara que te pegou gostosinho Vai, vai, vai... Ai tá com fogo, tá com fogo Tá com fogo aí no inferno Tá com fogo, tá com fogo Tá com fogo aí no inferno Chama o bombeiro, chama o bombeiro Vai te tacar a mangueira Chama o bombeiro, chama o bombeiro By Luiz The Best Taca o fogo, taca o fogo 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 Taca o fogo Fala, não tô trabalhando dessa forma mais não Cês só quer ir, só quer beber, beber E meter o pé pra casa Mas tá dando conta não A tia não manda mais, viu, amigo? By Luiz The Best Toma 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 Tom Saba Dola Saba Dola By Luiz The Best Saba Dola Eu ando, o som do alto Palada vibrando Meus amigos falam Sinto a energia, adrenalina, a batida envolvente, o som automotivo Sinta a paz, sina a energia O som automotivo Nos leva além Suba o volume, curta a ocasião Alto som sensacional, essa emoção Na rua, rua, o som do alto Balada vibrando Nos leva além Nos leva além Suba o volume, curta a ocasião Alto som sensacional, essa emoção Nos leva além O som do alto